Um pequeno surpresa O que acho que o Dukio faz uma edição melhor que a minha, então Vai lá, dá um like favorito pra ele, pra mim também E é nóis, cara Dá pronta aí, Kio Partiu, vamos começar a matança Lembrando que tá jogando a dificuldade mais difícil que existe Que é a terra infernal Então, cadê o Dennis Pedro que tá sumido aqui? Deu ser, cara, vou morrer, tô com medo Faquinho na cabeça Seu pig tá semi-alto, mas tá beleza, daqui a pouco diminui É por causa que tá fazendo upload do vídeo lá Ah, pode crer, ele já tá agitando um vídeo, o cara é bom Vamo manter perto da loja Ó, só de começo já tem 68 bichos pra matar Caraca, velho Lembrando que tá na dificuldade extrema Então, né, vamo ver o que vai dar essa bodega doida aqui A gente não tem nem 100 bala direito Pois é, velho Ali embaixo, ali embaixo, ó Tá negado aqui, ó Pra matar, velho 50 tiros na cabeça pra matar Caraca E esse, galera, esse aqui é um jogo que tipo assim O cara tá mais nas para não, velho Caraca Carai, velho Eu tomei uns danos sinistros Eu morri, 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 morri Morri, morri Eu forri, eu quero ceder aí Caraca, eu vazei, velho Tá louco, mano Corre aqui, ô Tá louco, velho Tá louco, velho Tá louco, velho Morri Morri aí também Vamo morrer Vamo diminuir essa... Matar na faquinha que é mais forte Caraca Caraca Olha a negada, Manolo Toma aí, biscoito Mano A gente só matou A gente só matou 7, velho Pra você ver, velho Que dificuldade disso Espera aí, Kio Já volto Beleza Caraca Galera de slow alone aqui Vocês podem ver O Denis Pedra Ele... Ele broxou ali Ele saiu correndo Não aguentou a pressão Então... Sabe como é que é, né? É nóis Sozinho aqui Do mundo Da escuridão Dos monstros E eu tô ferrado Lascado Morto Degolado Só que não Caralho Denis volte Me deixa longe, maldito Tem como eu entrar de novo? Aí se sair do jogo e entrar de novo, tem como Já era aqui Caraca, Manolo Eu fui estrangulado ali, velho Vamo tentar criar uma dificuldade mais fácil Porque aqui vai ficar tenso, mano Só mentinho, galera A gente já volta Só vamos criar aqui uma... Uma missão mais fácil Beleza, galera Voltamos aqui Agora tô uma dificuldade mais fácil Mais tranquila Tá no normal Porque hard também é quase a mesma coisa Porém Vai ficar muito... Muito longo o vídeo Se ficar no hard Então tá de boa Eu tenho que aprender a fazer corte no vídeo ainda, cara Sou muito... Sou muito noob Pois é Isso aí a gente aprende com o tempo Vamo ali pro equipamento Aqui abaixo Que a gente é mais aberto Aqui sai negro até dos matos, literalmente Mas tá de boa Eu tô aqui agora com um copo de água Daí que eu não tô jogando de jogo de terror Terror do ministro Caraca, velho Caraca, que susto, mano O cara brota assim do meu lado Eu pensei que era monstro Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Olha nos meus olhos Diga que não me ama Não te amo Seu... Seu desarmado Eu sou sinistro Eu sou sinistro Eu sou assassino Também mato inimigos Tirante Carrasco Viado Colorido Eu vou botar o tre... A... A link dessa música na descrição Pra vocês verem Essa música como tá lá É o Rank Pô foda Essa... Slow motion é muito foda, cara Slow motion Olha os headshots Caraca, eu errei o sustituto Tudinho, velho Eu tô achando que eu diminui O gráfico do meu jogo Só acho Sai daqui Cara, eu vou sumir daqui, mano Tá... O frango tá franhoso É fora daqui Eu acho que eu diminui Sem querer os gráficos do meu jogo Só acho Tem vontade de trocar de câmera aqui Olha aqui Ah, tá me tirando, partiu Nossa, cara Caraca, velho É muito, muito preto aqui Mentira, bem branco, na verdade Cinza, né Olha a bomba Uhuuu São os Matrix ali, Manolo Caraca Double headshot Cai Olha a bomba . Já via Olha a bomba Ah, você quer meter a faqueta no bife dele? O meu FPS caiu fortemente agora. Não, o meu tá instável, o meu tá de boa. Partiu comprar as armas, vamos correndo, que é um minuto, velho, pra chegar lá. Menos ainda. E estamos a 180 metros de distância. Cara, eu vou comprar... E eu tô sem dinheiro, praticamente. Fiquei sem bala, velho. Eu tô quase, deixa eu ver. Vou só recarregar, só. Não vai dar tempo de comprar nada. Pois é. Por que você corre mais rápido que eu? Olha, essa coisa é de hack, né, mano? Não. Esse jogo eu acho que não tem hack, não, velho. Eu acho que o único hack que teria nesse jogo aqui é do Shintinguine, pra aumentar os valores. Mas não teria muita graça. Ia se fulder no meu de qualquer modo. Depois a gente tem que jogar um PB, né, velho? Sniper, eu contra o C. Demorou. Manja dos snipers. Eu não. Tudo segundo. Vou dar pra comprar um bullpup só. E mesmo assim, não comprei todas as balas dela. Pronto. Peguei uma metralhadorinha fraca pra cacete. Pois é, chegamos bem na hora. Que os bichos vão começar a vir. Aqui embaixo é sinistro, velho. Cadê o pulo? Caraca, velho, tá assim... Podia botar uma arruminha aqui do nada. Né? Ouço barulhos. Eu não ouço nada. Por que, né? Eu não tô de headphone. Tô de caixa de... Eita! Bola de fogo. Onde? Ali! Da onde, velho? Desculpe a maquinão. Meu Deus. Valeu, velho, tá! Eita! Ó! Eu acho que um monte de jumpos mais rápido também. Sub Harley! Bola de fogo! Morre, morre, morre! Reloadio! Ei, ei, ei! Você não vê? Eu estou reloadio! Reloadio! Me ajuda! Vem cá! Olhe, eu estou reloadio! Olhe, eu estou reloadio! Olhe, eu estou reloadio! Eu não posso dizer que eu estou reloadio! Olhe, eu estou reloadio! Eu não posso dizer que eu estou reloadio! Estou vendo mesmo! Estou para morrer, cara! De novo? Estou vendo. Vou reloadio! Se quiser me atingir, eu estou reloadio! O que é isso? Coloque-me! Estou relógando! Vamos ver... Aqui, ó. Vou comprar uma MKB. Vou comprar uma mais forte, vamos ver. Acabou meu dinheiro, correu eu aí. Não, eu tenho dinheiro ainda. Agora vai ficar mais fácil. Pode descrever, demorou então. Rotei, caraca, do mal. Seu porco! Nem, nem, nem. Estou de bruna na goa. Sai do cão. não, não sei. Vou comprar um poder, olha. Pulei pra trás, cara. Chega aí. Comprei ó. Sério? o cara tá selando a porta, faz isso não, Macaco. Cheguei. Ele pega essas caixas aqui, ó. Tá ligado essas caixas? Pega elas. Aham. Caco tem que matar 96, mano. Vamos lá, então. As negaturas tudo aqui, já. O cara fica fechando a porta, velho. Esse cara é doido. Caraca, pegou fogo aqui. Fiz que era os bichos. Cê vê, mano. Caraca, eu tomei umas porradas, não sei de onde, velho. Mano, eu tô vazando aí, velho. Sai daqui. Caraca, eu tô tomando tiro, velho. Não sei de onde. Caraca, velho. Mas esse cara que nos lançamos, esse maldito. É fogo na... Fogo na gorduchinha, moleque. Pô, eu vou ter que sair daqui pra poder tunar esse cara, velho. Aí vai ficar no lag aí. Vai ficar no lag, cara. Não vou te tuar, não. Lembrando, pessoal, que a gente tá jogando aqui no Garena. Esse jogo também é disponível na Steam. Eu acho que tá 14 reais. Você pode tá aqui ali na Steam. E a gente... Tá, mano... Você pode detener mais skins. Fica mais tranquilo. Eu não vou gastar mesmo minha barra com o cara lá, velho. Sai, sai. Mata aqui! Mata aqui! Mata aqui! Meu Deus! Caraca, mano! Eu vi a bruxa aqui, velho! Tá louco! Morre! Tá doido, maluco! Eu vi a bruxa, mano! Partiu! Caraca, velho! Tá doido, mano! Vai indo aí que eu vou matar uns aranhas que estão vindo pra cá! Slow motion! Pronto! Aranhas mortas! Beleza! Mais uma aqui! Morre! Aranha! 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 Falco! Aranha! Morto! Cadáver! Difunto! Mistur quente! Presunto! Mortandela! Fala um sanduíche pra nós aqui! Uai! Um sanduíche? Fazer um Big Mac aqui! Um McDonald's aqui! Um hambúrguer de minhoca! Que a era! Olha os difuntos, ó! Tô achando que esse vídeo vai demorar, hein! Pois é! Também tô achando! É só dividir em duas ou três partes! Vai ficar de boa ou não é boa! Ah, eu coloco tudo uma vez! Ah, de novo não! Sai daqui! Mata! 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 Tô com o uso de HP, velho! Tô com o 31! Me cura aqui, macaco! Tô sem bagulho pra curar! Se cura, eu sei, rapaz! Ele tá recarregando! Tem uma arma... Tem uma arma que... Que dá cura, tá ligado? Ah, é! O cara tá morrendo, velho! Deixa ele morrer lá! Não! Há, é que se fuder! Coi fora, eu vejo pra frente aí! O cara morreu! Tô nem pra eles não, velho! Ninguém chamou ele de não! Ih! Tardinho de casa! an…h, nego! Ta pensando o quê? Aqui o balaco attack é lobo! Nossa! Espero que tenha tempo para chegar lá! Por quê, né? Nossa! 50 segundos! Acho que dá, hein! É sóacho! 100 metros Se não der, a gente tá ferrado Se não der, a gente tá ferrado Caraca, mano Como chega lá 25 segundos, 60 metros Nossa, caramba Estou vendo a luz no fundo do coletor Caraca, mano, vai Meu Deus Ele já tá lá, mano, comprando 10 segundos Vai aqui Mkb Aí, tá bom Cumpri tudo certinho Aí também Caraca, no turbo também Nossa, 115 Vai 115, depois é o boss Ah, mas também eu tô com a arma mais forte do jogo Não, a mais forte não, da minha classe Quer dizer Os caras vindo ali, véi Esse aqui é um tiro só Pode vim agora, vem nego Ah, não Ferrou, 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 ferrou Eu vou vazar aí, desse cara morrer Sozinho Não, você não, você pode morrer não Nossa Você morreu, cara Você morreu, cara Eu tomei dois hits, cara Fui trocar de arma e morri Caraca, mano, agora Caraca, você fora daqui, véi Que vai ferrar a checa todinha daqui Vazei Fui, tchau pra ele sozinho lá Nossa, velho Que isso, cara Arrago o cara sozinho Eu marguei, tô nem aí Reloadando Reloadando Aí, seu lado Seu lado Caraca, mano Sua forever alone aqui Nossa Reloadando Meu Deus Que... Arrancaram um braço ali É, o armazém que eu matei o cara Já volto, cara Demorou Estou à espera Caraca, tá fronhoso isso aqui, velho Caraca, eu vou morrer Corre, corre, corre O cara morreu Tô sozinho Tô ferrado Um machado já matei Beleza Vou me curar Vou vazar daqui Partiu Chap 6 Ai, ferrou Morri, 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 morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Morri, morri, morri Também Eu abandonou aqui Sinceramente Que eu morri A gmail da cana do... Foi vir aqui Acre Então, acho que... Vão deixar esse vídeo por aqui Que eu vou fazer o que eu falei É, tá gigante Já tá gigantesco-mente gigante Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram Se vocês gostaram, deixem um like Favorite também Se vocês estiverem vendo isso pelo Facebook Curta e compartilhe O link do canal do Denis Pira Vai estar na descrição Deu uma passadinha no canal dele também E eu vou deixar o link Do Kyo também, pra quem não conhece ele Que assim a gente vai se ajudando E bom Valeu Só tem a agradecer É isso então, muito obrigado a todos os estiros Um grande abraço e fui Falou